Galera, olha o que eu achei. Eu vou dar um docinho pra ele, pra ele ficar mais paradinho, pra eu não conseguir pegar ele. Great! Dia primeira, galerinha. Vamos ver se ele fica, né? Fica, por favor, fica. Peguei! Um pincel. Pincel. De 268... Nossa! É mais ou menos, mas é bom. Tem duas ratatas ali. Galerinha, hoje é meu quarto dia caçando pokémon. E agora a gente tá num domingo e a praça tá cheia. E eu tô comendo domingo. Galerinha, tu quer um bom? Olha o algodão desse gigante. A tia, ela falou assim, tinha um pouquinho de azul. Ela falou assim, se eu misturar com amarelo, fica verde. Aí eu já tinha pegado rosa, ia ficar roxo. Daí roxo é muito... Sabe como não deu, porque eu ia pegar verde. Ah, ficou bonito, ó. Galera, eu peguei um pedi... Eu tô pegando um pedioto. Peguei ti primeira! O CP dele eu vi antes e ele tava 200. Vamos ver? 200 e pouco. Ai, pediu outro danado. Agora eu não vou ver se ele fica. Saiu de novo. Nossa, eu vou pegar esse pedioto. Nossa, é a quinta, a quarta vez que ele foge. Agora ficou! Um pedioto, um pedioto de CP 253. Galerinha, olha o ovo que tá eclodindo. Vamos lá? Vamos ver o que ele vai virar. Aí vira uma coisa boa, por favor. O que ele vai virar? Isso é muito nenê. Uou, um paras! Olha que pedido, né? Vamos ver qual vai ser o CP do meu paras. 92. Tá bom, galerinha. Tá bom. Ai, meu Deus. Eu vou pegar esse pedioto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galerinha, a emoção do dia a dia hoje, o meu quarto dia caçando Pokémon, a emoção é que a minha mãe pegou esse Snorlax. Eu tentei pegar, só que eu não consegui, eu não achei, mas a minha mãe conseguiu pegar um de mil e oitenta e cinco. A minha mãe pegou na frente da catedral. Os golpes dele é de, se ele é bom ou não, é de cento e vinte. Uau! Uau! Gente, eu vou finalizar o meu quarto dia caçando Pokémon com um algodão e um doce. Tem um? Tem um? Tá. uooo unida o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o canta assim que o verão chegou Oi amiga, vamos choro me tomar um sorvete? vamos sim então combinado, te espero lá Domingo de sol, liguei pras amiguinhas Pra gente ir no shopping, não queria ir sozinha Pra tomar o sorvete de morango no cascão A turma veio toda, começou a diversão Na sorveteria a moça me perguntou